Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Qualquer um pode comprar, mas você tem que encomendar, só chega até as terças e quinta-feiras, não sei o que e tal. Cara, quando você quer realmente bancar uma alimentação mais saudável, você precisa se dedicar a isso. O leite a gente encomenda e aí tem que encomendar no grão integral. Eu pego o outro lá que eu vou tirar mais leite. O tofu, assim como a soja, não é que isto tenha óleos tão... Com óleos tão favoráveis quanto a nossa cultura vê. O tofu em si já não é tão problemático. Mas assim, pro ayurveda a soja é um treco difícil de você digerir. A soja, sem estar pré-processada na forma onde for, é alimentação de cavalo. E aí não basta ser um superfície. Você realmente precisa ser um cavalo no seu corpo também, pra digerir a soja de uma maneira adequada. Então assim, a soja dos feijões, com certeza, é o mais difícil de você digerir. Eu te diria que assim, se você quer ter uma boa chance de ingerir a soja, só use na forma de tofu ou tempeh. Só que tempeh é bem mais caro e tempeh é um negócio bem difícil de achar também. Mas assim, esse tofu feito dessa forma, que é de japonês e as coisas maiores de japonês são bem mais baratas. É uma forma tranquila de você ter uma alimentação saudável. E o tofu tem uma grande característica de ser muito versátil. Como ele não tem gosto de nada, ele é uma esponja. Qualquer gosto que você botar nele, pega e fica gostoso, certo? Então pra fazer quip, todas essas coisas assim, pastel, patão, sei o que, todas as coisas que precisam de um recheio, o tofu é uma ótima solução. Desde que você entenda que a soja tem uma digestão pesada. Ou seja, é uma digestão que leva tempo. Na Ayurveda, sempre que a gente fala assim, uma coisa pesada, significa que ele leva muito tempo pra ser digerido. E muitas vezes isso pode não dar certo. Certo? Certo? Então, quando a gente vai com o tofu, não sei se você seja uma pessoa super fonte, você sempre usa temperos muito estimulantes. Como gengibre, como muito cumin, como cúrcuma, todas as coisas que vão fazer com que o seu metabolismo fique mais forte. Certo? Então você simplesmente pegar uma proteína de soja, ou fazer um pastel, aquilo pro Ayurveda é uma tragédia metabólica. Porque aquilo não tem quase nenhum aspecto nutritivo, aquilo é difícil de ser metabolizado, aquela quantidade de fibra, não sei o que e tal. A proteína de soja pro Ayurveda, ele é o bagaço da soja, em termos nutritivos. Ou seja, não tem quase nada. Só tem algum grau de variedade quando a pessoa tá muito acostumada a comer carne, que é passar por uma alimentação vegetariana. Aí durante o período de tempo onde o corpo tá acostumado a gastar 500 pra metabolizar a comida e vai precisar passar a gastar 100, a gente usa a proteína de soja pra que essa transição seja suada. Pra que a pessoa não fique sempre com muita fome. Quando a gente segue uma alimentação vegetariana no Ayurveda, a gente gasta muito pouca energia com a digestão. E aí a gente sobra muita energia pra essas outras coisas no nosso dia a dia. Só que a gente não tá acostumado a perceber isso porque a gente sempre tava comendo carne. Então, essa transição de uma alimentação carnívora pra uma alimentação mais vegetariana pra quem quiser, precisa ser feito com um olhar muito atencioso pra performance metabólica. Certo? Porque a gente fica muito com o metabolismo precisando gastar muita energia quando a gente come carne. Pra metabolizar, certo? Certo, aqui na perspectiva do Ayurveda, é algo que assim, se você não mora no Tibete ou num lugar onde você não consegue ter uma alimentação vegetariana saudável, se você consegue morar num lugar onde tem uma variedade muito grande e uma disponibilidade muito acessível, aí sim é interessante você pensar numa alimentação vegetariana, certo? E aí no geral quando a gente tá falando de alimentação vegetariana no Ayurveda, a gente tá falando de lato vegetariano. porque a gente entende que o uso de guia e laticínios de boa qualidade são muito importantes para a gente manter a nossa saúde. Vamos falar do kiwi? Ok. Falando do fofo. E aí, como é que a Margarida está fazendo esse kiwi? Quanto tempo você deixou esse trigo de molho aí? Está de molho. Com treina de noite, qual a quantidade? Foi 1 quilo, mas eu não estou usando todo o trigo não. Então, a ideia é que você... Cadê o pacotinho do trigo que está aí? 1,8 milhão mais ou menos. Ele está de molho aí na geladeira, eu tirei. Nossa, o trigo de kiwi é uma coisa que eu sempre deixo mais do que eu preciso. Está aí embaixo na tigela. Ele cresce muito. Na baseira do prato. Mas o ideal é deixar o máximo que puder. Com uns 200 gramas, Thiago. Quanto tempo então? Pode ficar aí umas 6, 8 horas de molho. É. Quanto mais, melhor. Não, quanto mais, melhor. Mais 6, 8 horas. Mais de quilo. Mais de quilo. Já 24 horas não é tão. Pode botar de molho na água morpida, na água fria, lava ele e depois botar água quente. A gente normalmente como numa marca que é carfino, como é que é o nome daquela marca? Grafino. Grafino e aquele chinesinho. Chinesinho. E nesse aspecto assim, da culinária, a qualidade dos produtos que você usa para fazer a preparação, muitas vezes é de terminar. Mas aí eu entendi, se isso fica de molho? Você deixa aí numa água morna da noite para amanhã. Lava primeiro, porque depois ele não dá para lavar mais. Você pega ele e passa em um daqueles escorredores de macarrão? Não, não. Vai enchendo a tigela d'água, assim que ele sobe aquele monte de falha por cima e vai lavando escorrendo. Mas mexe assim, então mexe. Aí ele tem que subir, deixa sair e bota a água quente. Nessa hora, se você quiser deixar ele mais leve, você poderia botar essa água quente como sendo um chá de gengibre. E aí você vai deixar o chá de gengibre já atuando sobre aqui no sistema e fica deixando ele coberto e deixa ele passar a noite. Então isso faz ou um chá, eventualmente... Mas isso não combina com muita coisa não, sabe? Mas a gente assim, no ayurveda, a margarida ela faz uma alimentação muito brasileira com toques ayurvédicos. Se você quiser fazer mais ayurvédicos, você vai poder usar mais gengibre, mais comando, mais todas aquelas eras que a gente falou. Aí depois disso, quantos de cebola você pôs aí? Ela botou umas três cabeças de cebola média. Ah, as cebolas eu não sei se vocês viram que elas estavam aqui, a cabeça de cebola média era mais ou menos isso daqui. Ela viu, acho que ela... Eu vi, eu vi. Que dá mais esse tamanho assim. Ok? Ela fez o que com a cebola? Ficou. Ralei. Ralada. Ralada, misturou ela na trilha. Você ralou ela na... cadê o ralado? Três cebolas? Depois que tirar do molho isso. Depois que tirar do molho. Como é que você coa? Eu ralei uma... sabe o ralo grosso? Pela parte do ralo grosso? Como é que você coa? Você só botou a mão e tirou? Tirou o que? A água. Como é que você... Ele já chupou tudo. Ele chupou a água toda, eu não botei muita. Fica que nem ficou ali na geladeira. Vocês viram como é que... Ali tava com água e a água foi chupada por ele? Foi, foi. Não precisa fazer mais nada. Aí dá uma apertadinha assim pra ver se tem. Tira e aperta assim pra ver se tem água. Então dá uma apertadinha. Pra ver se ainda tá com água, né? Depois que põe a cebola. Isso. E aí você... A cebola é crua? Porque pra ficar crocante tem que dar uma amassada nele, não tem? É, mas pra você tirar o excesso, tá. Você não precisa ficar amassando tão macio. Você não vai ficar... Ele não vai ficar... Ele não é pra ficar crocante. Esse tipo aqui, ele fica mais macio. Mais que macio. E deixa de molho na geladeira? Deixa eu pôr fora da geladeira. Deixa eu pôr fora da geladeira. Ah, pois agora... Eu deixei fora que tava quente. Ah, eu perdi. Deixa eu pôr dentro só, depois pôr mais água. Mas eu boto mal quente. Pôr dentro da geladeira. Aí depois disso, ela pegou um quilo e meio de tofu. E amassou com a mol ali. Certo? Peraí. Peraí. Peraí, só um segundo. A cebola entrou crua, picada e mistura no quilo. Olha lá, mistura normal. Isso. Peraí, agora ela tá mexendo pra fazer isso uma pasta bem homogênea, que é basicamente que vai virar algo que a gente chama de quilo. Tá. O quilo tem, né? Você botou aí umas... Eu botei sal com alho. Uns 100 ml de benadre. Benadre. Eu vou botar com essa. Essas de quantidade todas, elas vão sendo pegadas ao longo do tempo, de uma maneira de fazer isso pessoal. Mas, eventualmente, você poderia usar limão também. Vinagre do que é isso? Vinagre do que é isso? Vinagre de uva. Vinagre pode ser limão. Pode ser de maçã, qualquer vinagre? Eu sempre usei esse vinagre. Eu sempre usaria esse aí. Seu vinagre de maçã? Pode. 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 Mas o trigo vai ajudar muito o processo digestivo, assim, porque fica mais fácil de digerir. Então, melhor sair. Não, não faz. Não faz. É... Vinagre é o processo de fermentação que transforma o vinagre, o açúcar em açúcar. Quanto de coentro você pôs? Vou botar. O quê? Vou botar o coentro agora. Tá. Como você fez essa caixinha aqui? Quanto você bateu de coentro aí? Aqui foi um molinho. Um molho de coentro e quanto de sal você pôs aí? Ah, um pouco. Meio vidro. Meio vidro aí botei o colher de alho, o coentro e o coentro. O coentro e o coentro. Mas não no olho, né? É difícil pra quem já tá no automático. Como é que é esse molho aí? Você quer? Ah, esse é alho. O quê? Um pouquinho de alho, sal, o coentro e o coentro. Um pouquinho de alho, você não sabe se é um dente ou um distante. Alho, sal, coentro e o colher de alho e o coentro. Só folha. É, umas folhas. Nessa hora aí você poderia botar também um pouco de salsinha e tal. Seria uma coisa que daria aquele gosto de quem faz, que a gente tá acostumado quando a gente comer. Matelana. Matelana. A gente não vai botar mais dois. E esse molhinho aí verdinho, você vai fazer uma receita? Não é molho não, é só é sal. É tempero, é sal. Sim, você prepara aí esse vidrinho. Usa pra quê? Pra temperar. Eu acho que já tá pegando sal. Pra temperar o quê? Pra temperar o quê? Qualquer coisa? Geralmente é pra qualquer coisa. Ela usa isso como uma base de alho e sal. Antes ela usava muito, como é que era o nome daquele? Como é que era o sal? Saboramim. Saboramim. Que era um negócio que você compra no mercado até hoje, que tem um de tampa vermelha e um de tampa azul. Que é um preparado. Ah, que é um mais movim? É, parece... Não, é um sal com alho. Parece um frisco, mas essa é uma outra marca, né? Essa é mais antiga. Deixa eu dar uma passada aqui então. Ela lá em casa sempre cozinhou o começo a vida inteira. Hoje em dia ela tá cozinhando, fazendo isso mais... É quem disse que ela tem muito sódio. Ah, é? E eu mostro pra vocês o... O sal de roxo. Talvez, eu acho que esse é o pôr. Esse aí você bate um milho, aqui tá? Margarinha? Aquele ali eu bate. Tá, a gente tá... Não. Não vai a azeite? Não, já, não. Não vai. O alho já dá umidade suficiente. Aquele cheiro de ovo. Não vai a azeite. A folha do alho coró que deu mais água. Aí o coito também vira água, né? Não põe óleo, né? Não. E aí como é que você vai botar isso no tabuleiro? Vai montar o tabuleiro. Então, e vai montar o pireco ali. E já tá pronto, então? Já tá pronto aqui. Não, é muito prático. Tá pro forno. Agora, se tiver um carnívoro, pode botar uma carne moída? Ah, junto com o tofu, não. Não, né? Com uma coisa ou outra. É. Quanto tempo de forno? Ah, aí é com... Aí... Com a tia da bagadinha. Aí, na hora que eu tiver a coragem por cima, tá bom. Você põe papel alumínio ou não? Oi? Põe papel laminado em cima ou não? Não, que é pelo coragem. Agora eu vou mostrar outro cheiro horroroso. Fogo baixo? Não, fogo alto. Pra ele assar em cima... Bundo? E fora... Sola de rocha. E fora em cima também. Ah, eu tenho uma... Sola de rocha extremamente picante. E sempre aqui. Pra só de menos sódio também. Pra lote, né? Pois, você quer que eu bote isso dentro do nariz? A gente põe isso na comida, não. Na Índia é só... Ah, mas é tranquilo. Deixa eu ver. É o pedorento. É aqui? Ah, ele é muito pedorento. Isso daqui é isso daí, é só de rocha. E como é que você vai montar o kiwi? É, agora esse aqui eu pego... Um pirex com azeite. E boto ele assim, igual que eu for. Ele assim que... Espalha assim, amacele assim. Está tudo misturado. Ah, misturou tudo. Ah, ali está tudo misturado. Está tudo misturado. O treino, o tofu, misturou tudo. Isso na sua mão... É cuen. Cuen. Um, dois, um. Você sabe aquele defumador de dia de sexta-feira. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.